O Ney Ney só tava lá pra trás um pouco para Piro e Filhos da Ruma, levantou pra Mendoza na boca, no gol da cor, no chupou! Charles de Mendoza! O mesmo artilheiro que derrubou o São Paulo por um a zero! O autor do golo decisivo que deu o título para um vizinho de gol para o 15 de Piracicaba! O mesmo Jorge Mendoza marca o primeiro! Se você bater o goleiro vai sair um golaço, uma beleza de gol! GOOOOOOOL! Jorge Mendoza é o corolário de uma grande e irrecebentível conquista!